E ontem, eu acho que foi o Pump mesmo Que lá no YouTube perguntou, ele entrou lá no YouTube E falou, cara, tá bloqueado lá na Twitch Os vídeos, porque agora tá pago e tal E o que aconteceu? Vocês lembram ontem que eu comentei que a gente virou afiliado E aí por virar afiliado Alma, você é minerador assim Por virar afiliado, a Twitch colocou um monte de funcionalidade Que não tinha antes, como subs E um monte de coisas, emotes, um monte de coisa lá que não tinha E também o Stream Elements Que é uma das ferramentas que eu utilizo pra ajudar a monitorar a live E trazer mais funcionalidades pra live Também colocou mais funcionalidades Entre elas, veio habilitado uma opção pra só quem tem sub Só quem tá inscrito no canal Pode ver os vídeos antigos E aí eu fiquei na dúvida, até escrevi lá no YouTube Falei, cara, eu vou pensar direitinho no formato Então eu acabei liberando Aí depois, revendo aqui com a Miriam Eu achei interessante Sim Porque assim, a live vai continuar livre Você não precisa ser inscrito no canal Pra assistir a live A live é oito e meia da manhã Tá lá Beleza Eu acho justo Com quem tá se inscrevendo Quem tá participando ativamente no canal Conseguir pegar Por exemplo, se o cara não quer assistir no horário da live Quer assistir depois Se o cara se inscrever Eu acho que é legal ele ter uma possibilidade a mais Eu vou subir os vídeos no YouTube depois, tá? Então, no YouTube Eu já falei desde a primeira live No YouTube vai ser com atrasos Não tem como Eu vou subir na hora que der Mas antes Quem quiser assistir A live tá aberta, tá? Depois eu subo no YouTube E eu acho justo com quem Quem deu sub Quem deu prime, né? Você tem Amazon Prime Você E é gratuito, né? Você não gasta dinheiro Colocando Se inscrevendo com Amazon Prime E mesmo que você deu sub Assim, custa tipo Menos de um real por dia Também não é Um absurdo Mas eu acho justo Porque essa galera que tá Tá me incentivando A continuar criando Conteúdo de qualidade Eu acho que merece Sim a possibilidade de Um, né? Poder assistir depois E assistir as reprises A Twitch Pra afiliado Ela paga os vídeos Com 14 dias Eu não tenho como fazer Ela Os vídeos anteriores Ficam lá Por 14 dias E aí você pode assistir Quantas vezes você quiser No horário que você quiser Nesse período Mas de qualquer maneira Eu vou subir eles depois Depois No YouTube Não tenho certeza Talvez no dia seguinte No final do dia Vou subir eles pro YouTube Pra deixar disponíveis lá Tá? Então Essa é uma Segunda novidade Vocês vão perceber Que alguns de vocês aí Tem uma moedinha Do Bitcoin prata Do lado do nome Alguns tem um diamante Que são vips Alguns tem o first Que eu descobri Que os 10 primeiros subs Enquanto afiliado São colocados pela Twitch Como founders do canal Tá? Então quem deu sub Os 10 primeiros subs Que aconteceram no canal Receberam o first E quando a gente Virar parceiro E eu acredito Que a gente vai virar Ele vai passar Pra 25 Tá? Então Assim Quem vê que tem First no canal É pra sempre Cara Você Entrou cedo Você deu sub Acreditou na gente Tá dando essa força É first Mesmo Tá? Os vips Eu tinha concedido A critério de Posicionamento A participação Essas coisas E eu vi Uma configuração Que eu achei demais Assim E importei E customizei Tudo Pra vocês Quem tiver Um mês Ou Dell Prime Ou ficar um mês Vai ter uma moedinha Prata Do lado do nome Tá? A partir do segundo mês Essa moedinha Troca de cor Então 2 3 6 meses 9 meses E 12 meses A moedinha troca de cor Então Quem tá no chat Consegue ver O tempo Que o cara Tá participando Do canal E a última É dourada Óbvio Então a primeira É prata A última É dourada E tem uma escala Das cores Das moedinhas Pra dar Um incentivo Pra galera Bom Então vamos lá Vamos começar Já teve mensagem Aqui cobrando A aposta de ontem Não esqueçam que VCS Podem mandar mensagem Usando seus bloquitos Através do comando Redim É isso Tá? Você também pode mandar Mensagem Você pode comprar Mensagem lá no Na lojinha Tá lá no sobre Tem a lojinha lá Você compra uma mensagem Usa seus bloquitos E tem uma galera Que tá bombada de bloquitos Manda suas mensagens Ou você pode utilizar No chat mesmo Exclamação Redim Como a Miriam fez É MSG E a mensagem E a mensagem Cai pra gente ÉF ÉF